Requeiro nos termos do artigo 93 a realização de audiência pública nesta Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática para debater o Parque Tecnológico e de Desenvolvimento da Tecnologia no Distrito Federal. Um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretário Adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, o Sr. Oscar Klingel, o representante da Federação das Indústrias do Distrito Federal, um representante da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, Terra Cap, e um representante da Universidade de Brasília, o UNB. Sala da Comissão, o senador L. José e com subscrição do senador José Medeiros. Senador L. José. Nobre Presidente, V. Exª. Acaba de ler um requerimento da minha autoria, com subscrição também do senador Medeiros. Muito importante aqui para o Distrito Federal. Nós temos aqui uma cidade digital que tem um parque tecnológico, que já está aí há muitos anos, desde o governo do senador Cristóvão Buarque, aqui em Brasília, e não vai para frente. E o senhor sabe que hoje tudo passa pela tecnologia. E o que nós vamos fazer aqui? Vamos ter a oportunidade de trazer a Federação das Indústrias de Brasília, que foi uma das mentoras desse projeto, lá no governo Cristóvão ainda, está certo? Que o Cristóvão que fez essa cidade de tecnologia, e ela está parada desde aquela época. Vamos trazer a UNB com seus pesquisadores, trazer a Terra Cap, que é responsável pelas áreas do terreno, e trazer exatamente um representante da ciência e tecnologia, para juntos fazermos um debate, e quem sabe, se Deus quiser, conseguimos fazer com que a tecnologia chegue, de fato, a capital do nosso país. Muito obrigado, Excelência. Cumprimento, muito oportuno o seu requerimento, a sua iniciativa. A capital federal deve servir de exemplo ao Brasil todo. Bem, em discussão e votação, se ninguém quiser discutir, em votação, não havendo quem queira discutir, aprovada a iniciativa do senador Elio José, para esta audiência pública, para debater o Parque Tecnológico e de Desenvolvimento da Tecnologia no Distrito Federal.